Nesse vídeo eu vou falar sobre o novo patrocinador do São Paulo, vou contar quem é, vou falar de valores e também qual o tipo de serviço que essa empresa presta. E também vou atualizá-los sobre o estado de saúde de Júlio Casares, tem muita gente me perguntando. E no finalzinho desse vídeo eu vou dar uma informação para vocês referente ao sorteio da camisa do São Paulo que o canal Renato Persona está fazendo. Já estão preparados? Me aguardem. Então vamos lá pessoal, eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar informações, tá? Então eu peço que vocês já deixem o like e a galera que está chegando sejam todos muito bem-vindos e se inscreva no canal aí para dar aquela força. E antes que eu me esqueça eu gostaria de parabenizar o treinador do Sub-20, o Alex, que é um ex-jogador. São Paulo ganhou de 6x0 hoje, né? A molecada está voando baixo e o Alex é o grande responsável por isso, né? O cara está se dando muito bem. Já estão o colocando como sombra para o treinador Hernan Crespo. Vai vendo como é que está a moral do garoto. Eu só não sei até que ponto isso é bom, né? Porque o técnico Hernan Crespo, ele tem aí duas temporadas de contrato no São Paulo. E esse lance de troca de treinadores aí nos últimos oito anos, nossa, aconteceu diversas vezes no São Paulo e parece que esse é o melhor que chegou, né? E aí calhou de ir no Sub-20 ter um baita de um treinador, então podemos dizer que estamos sobrando aí de profissionais. Resta o São Paulo identificar o que está acontecendo nos bastidores do DM, virar público, explicar para a torcida, para aí sim ficar tudo bem. E não é só identificar o que está errado, contar para todo mundo e não fazer nada, né? Tem que fazer, tem que botar a mão na massa, tem que resolver, senão não vai adiantar. Perigoso até o São Paulo trazer um reforço de peso e o cara se machucar. Não vai adiantar absolutamente nada. Porém, a situação financeira do São Paulo não está tudo isso para trazer um reforço de peso, né? Até tentou, mas se assustou com os valores e terminou do jeito que terminou. Não é à toa que o São Paulo está vasculhando a Série B atrás de bons jogadores para as posições carentes no elenco. E a bola da vez é o Edu, um atacante do Brusque, que é um dos artilheiros da competição. E resta saber se o Brusque vai ignorar o São Paulo também, né? Vai recusar as propostas do Tricolor. Aí, meu irmão, é para rasgar o chão e pular dentro. Mas o bom de tudo isso é que o nosso presidente Júlio Casares tem consciência que o São Paulo está numa crise financeira e está tentando buscar jogadores bons dentro daquilo que pode pagar. E falando em Júlio Casares e seu estado de saúde, sim, pessoal. Ele está apresentando melhoras, né? Foi a última atualização que tivemos. E logo, logo, ele vai estar aí conosco novamente, tá? E juntos pelo São Paulo. Para quem não sabe, ele está internado por conta do corona, tá? Ele está em tratamento e está respondendo super bem aí, tá? Melhoras, presidente. Volta logo que nós precisamos de você. Agora vamos para o próximo assunto. Vamos falar sobre o novo patrocinador do São Paulo. É a Roco. É uma empresa de stream que atua por diversos países do mundo e vem chegando forte no Brasil. E aonde vai ficar aí a logomarca da Roco, pessoal? Vamos ver? São Paulo tem a Sportbet.io, que é o patrocinador master, que ocupa a maior parte aí da camisa. Tem a Gazin, que é a barra traseira da camisa. Cimentos Cauê e Cartão de Todos, que é a frente do calção. ABC da Construção, que é a parte de trás do calção. A Roco vai ocupar o ombro, né? A homoplata, pessoal. E aí tem a parte das mangas, que ainda é dúvida. Quem será o patrocinador das mangas? Eu peço a gentileza que vocês utilizem o espaço dos comentários e deixem a opinião de vocês lá sobre qual empresa deveria patrocinar o São Paulo e estampar sua marca aqui na manga, tá? A minha opinião é a seguinte. Com esse caos que está o DM do São Paulo, eu acho que nada mais justo o São Paulo ser patrocinado por Gelol, em Plácido, Sabial, se não pela Unimed, né? Ia ficar bem sugestivo. Vamos lá, sem mais delongas, eu vou resumir para vocês o que se trata a empresa Roco, que é o novo patrocinador do São Paulo, tá? Como eu falei, é uma empresa de stream que atua por diversas partes do mundo, está chegando no Brasil agora e oferece um aparelho que transforma a sua TV em Smart TV e melhora até os serviços das Smart TV que já existem. Mas, Renato, o que é uma Smart TV? Smart TV é simples, pessoal. É aquela televisão que tem os aplicativos, né? YouTube, Netflix, a Prime Videos, que é da Amazon, enfim. E dá para você espelhar o que você está passando no seu celular na televisão. Só para exemplificar, se a tua televisão for a mesma que eu tenho no meu quarto, por exemplo, que não é Smart TV, aquele aparelho da Roco, ele vai hospedar ali os aplicativos, né? E vai transmitir para a televisão, tá? A televisão não é Smart TV, mas ela vai virar uma Smart TV, porque no aparelho dá para armazenar os aplicativos. Então, se você tem conta ali, assinatura na Netflix, você vai poder ver La Casa de Papel, né? E lá você vai poder assistir o YouTube também. Você vai poder ver o canal Renato Persona pela sua TV. E se a tua televisão for a mesma que eu tenho na minha sala, é Smart TV, mas não baixa todos os aplicativos, ele vai complementar os serviços da tua Smart TV. O meu televisor da sala, ele não baixa o Prime Videos da Amazon, que eu tenho assinatura e só consigo assistir pelo meu celular. Isso tudo que eu estou falando é de uma forma resumida. Vocês não têm ideia. Lá tem mais de 5 mil canais de stream e vocês vão ter acesso a mais de 100 mil filmes e séries de TV. Galera, eu não sou vendedor, tá? Então, eu peço desculpas aí se eu falhei em alguma informação. Vou ser sincero com vocês. Eu nem imaginava que existia esse tipo de serviço. Eu vou comprar esse aparelho e assim que eu comprar, eu vou disponibilizar o link. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado para quem quiser comprar também, né? Não ter muito trabalho de sair por aí procurando. Eu quero deixar claro que não sou eu que estou sendo patrocinado por essa empresa. Quem está sendo patrocinado é o São Paulo Futebol Clube, tá? Mas nada impede, se eles quiserem me patrocinar também, nem precisa ser por 1 milhão de dólares ao ano que nem eles estão pagando para o São Paulo, tá? Pode ser por bem menos que estamos aí para negócio. A intenção é ajudar o Tricolor, certo? E para a gente fechar, vai rolar o sorteio aí da camisa do São Paulo. Enfim, né? Finalmente! E segunda-feira vai ser anunciado o ganhador ou a ganhadora do manto sagrado do Tricolor. Vai ser um vídeo após o vídeo da placa de 100 mil inscritos que eu recebi. Gravei o unboxing dela, vocês vão gostar, certo? E para receber esses vídeos tem que estar inscrito no canal e com o sininho ativo, né? Senão pode passar batida aí, tá? E para finalizar, clique nesse vídeo aqui que é o vídeo mais atual do meu outro canal. É um canal de vlog, certo? Por hora vou ficando por aqui. Um forte abraço a cada um de vocês. Até a próxima e fui!